O que acontece agora? Talvez vamos destacar. Vamos entrar no nosso pessoal. Fazer aqui um empreendedor diferente. Portanto, como eu digo, eu tenho que passar por este processo global. Espero que esteja no meu futuro. 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 Ok? Estou eu. Estou a ver o que está a dizer. Teus, teus dao, teus dao, teus dao, teus dao, teus dao, teus dao e tuus dao. Um, no meu futuro. E que é que vai ser aquele outro? Primeiro caso, meu primeiro é que ele é oficial, que eu não posso estar na área para quando eu tenho contato a gente, Obrigado. Obrigado. Não vou falar sobre isso. Em meio, como um live saber. Para poder estar lá em trabalhadores e de concernités, o Norteador está abaixo de um trabalho, na qual a respeito da região, sob a informação, é só para motivar a qualidade, porque o nome e o Rússia de uma topa, em especial dele. E apoiar ela. Hoje, as primeiras pessoas, é para ter que entender. Existe que este item a comunicação é muito bem? Porque é só um caso, Eu tenho 10 nomes, desculpa o 1. Depois da hora que vocês chegam lá, já tem o nome de vocês. Vocês podem escrever o nome e eles conseguem a utilização do nome logo na hora. Vocês vão fazer isso para espalhar e ficarão ao invés de linho, que são simplesmente fazermos que ficam no canal na boca. Vocês vão fazer isso para não se transformar, nem o que ficaram no canal. Os fãs que ficaram no nosso fãs que ficaram aqui, ficaram do que ficaram no centro, mas fazem o acidente da transformação dos fãs. Na primeira era para o fome só que o fio no link, no diazinho e ele se encargar o início da sua nova fã. Eu pude escrever o nome como o único fos no ensino. Pode, pode, acho que não pode, porque a gente tem uma máquina. A gente tem uma máquina com um X, mas não me entendi que não tinha uma máquina. A gente tem uma máquina com um X, mas não me entendi que não tinha uma máquina. A gente tem uma máquina com um X, mas não me entendi que não tinha uma máquina. A gente tem uma máquina com um X. A gente tem uma máquina com um X. A gente tem uma máquina com um X. Temos que ter um banco, temos que ter atenção apenas aos curtos-semanos de uma caixa, porque a gente tem que ter atenção aos curtos-semanos de uma caixa, porque a gente tem que ter atenção aos curtos-semanos de uma caixa, porque a gente tem que ter atenção aos curtos-semanos de uma caixa, porque a gente tem que ter atenção aos curtos-semanos de uma caixa, porque a gente tem que ter atenção a gente tem que ter atenção aos curtos-semanos de uma caixa, porque a gente tem que ter atenção a gente tem que ter atenção aos curtos-semanos de uma caixa e a gente tem que ter atenção Obrigado. 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 O que eu disse foi que para os sócios-gerente não há obrigatoriedade. Eu não tenho funcionários. Mas imagina, se eu não tenho seguro de trabalho, se eu não estou muito bom em trabalho, não sabes. Pensei que pagas estudante social e agora já tens direito a estudante social. Certo, mas tu podes ter um acidente e se tiver seguro de trabalho… Eu vou estar no exemplo. Há uns tempos que eu viajo à Madeira e uma das pessoas com a viagem trabalhava com a empresa para vencer a viagem. E o gajo a correr, caiu-lhe as ações leis. O que fazia o seguro da empresa. Não é possível funcionários da empresa. O problema é que é o seguinte. Nas sociedades comerciais, o corpo dirigente é uma confusão. E eles agora adaptaram aquilo mais ao empregado. Portanto, agora já podes ter reforma, paga para o pecado, porque não tinhas. Mas já podes ter social e desemprega, social e desemprega. Coisa que não tinhas. Portanto, pagavam menos com a empresa social, mas também não tinham receio de coisa. Agora já tenho. Agora já tenho. É questão de receber a segurança do trabalho. É uma questão financeira. O teu risco. Qual é o teu risco de teres uma segredita atividade que faz a preocupação? Temos que continuar que já está a dizer que não temos trabalho. Segundo a segurança do trabalho, isso é difícil ou não. Pois é, portanto, a segurança do trabalho. Que seja o básico. Existem as consequências que podem ter. É o básico. Faz o trabalho. É o básico. Faz é pequeno trabalho. Faz o trabalho. A gente tem duas opções. RSTC, fica a limpeza. Então, se tiver tudo se recomendo aí, paga 360 euros. Já não. Não? Não tem investimento para depois… Vou precisar de um leitor de cartão de cidadão e precisam de um só tempo que tem que assinar e depois tem que autenticar o PDF do que está a assinar tudo. Eu no final tenho um link que é para um comentário que explica o processo todo, como é que fazem o link online. A ver atividade, isto tem um plano de autismo para atividade, tem que esperar que recebam a password das finanças para abrir atividade. Isto é uma solução. Ah, quando se abre atividade, naquele mês já temos que pagar aciona social, como vocês disseram. Convém compensar-nos com o trono para melhorar o turno para abrir empresa. Normalmente é depois do dia 15, em que a gente abre, tem 15 dias para abrir, já com início do mês. Imaginem que vocês abrem no dia 29 ou 25, tem que pagar aciona social daquela coisa e não faturar o nada. Tem que ter uma ideia de quanto é que vai ser o vosso ordenado. Mas o que vai ser o ordenado é quanto é o que vai ser o vosso ordenado. Mas o que vai ser o ordenado é quanto é o que vai ser o vosso ordenado. Eu tenho que desportar o D.M.R, desporto as as suas condições. A D.M.R é a outra de todas as finanças para a sua seleção social. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser, mas pode ser titular. Pode ser, já nas faturas, ou tudo. O processo é o voucher a menado, dá-vos o que é que é para pagar. Sim, o coitório único, e não sei o quê, aquelas coisas. O coitório único é um é de 20 folhas, o que faz a câmera. Como é que fizeste? Eu por acaso só fiz um. Usei um, que era um dos meus amigos, já estava nesta empresa. Mas aquilo, quando chegas lá, não vais arranjar-te. Qual é mais valido que você pensa que é a tua própria empresa? Vais passar sempre a consumir uma incidência? A partir do dia 10 vai ter uma coisa no LinkedIn. O que vai acontecer é que eu vou pegar uma empresa de ok. A certificação é ok. Preciso faturar. Vou receber a vida. Vem logo. Fale contacto. Eu sou um amigo meu que fez isso. Eu sou um amigo meu que fez isso. Obrigada. Obrigada.